Hora da notícia! Rumores sobre Demetrius Demir, numa nova série que já está, na verdade, em andamento e é um grande sucesso, tem se espalhado nos últimos dias em várias páginas de revistas digitais turcas. Trago para vocês mais alguns detalhes, trazendo uma matéria na íntegra, que fala sobre o assunto. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos então a uma matéria traduzida aqui para vocês. Só mostrando para vocês antes que vários lugares têm falado sobre esse assunto, em várias redes sociais, sobre a entrada da tristurca Demetrius Demir nessa famosa série. Matéria da revista digital Ben, que vem com o título Grande surpresa para o sorvete de cranberry, na nova temporada Demetrius Demir, está no elenco. Vamos seguir aqui com o artigo. Estamos diante de notícias emocionantes para os fãs da série de TV. Os usuários se perguntam. Uma surpresa que vai fascinar o público está chegando na nova temporada da série, o fenômeno. Kuzul Dikşarbit Demetrius Demir, a estrela brilhante da televisão turca, Então, se juntaria a família dessa série. E aí fica a questão aqui que eles levantam. Como mudaria o clima da série, porque ela já está em andamento, com a participação, a entrada da atriz Demetrius Demir. Com essa grande mudança, afetará a história e a dinâmica dos personagens da série? Ele segue perguntando. Vejamos juntos os detalhes desse desenvolvimento intrigante. Aqui estão os detalhes em nossa notícia. Seguindo com o artigo. Emoção da nova temporada. Que em português seria sorvete de cranberry. A famosa atriz Demetrius Demir participaria, então, da série de TV Kuzul Dikşarbit Confirmando os rumores de longa data com a chegada de Demetrius Demir. São esperadas mudanças significativas na dinâmica da série. Seguindo o vento da inovação nas funções de liderança. A participação de Demetrius Demir nessa série de TV que já está em andamento significa que haverá algumas mudanças nos papéis principais, fala aqui a revista. Os Demir anunciou oficialmente sua participação, segundo o produtor da série Faruk Turgut, nas redes sociais, mas deixando muito claro aqui, atenção, não tem nada de post oficial, não tem nada dele falando sobre isso, porque eu fui lá olhar. A única coisa que aconteceu, que todo mundo comentou, foi que Demetrius Demir começou a seguir ele nas redes sociais. Então, seguindo aqui com a matéria, essa movimentação deu pistas sobre o novo papel da famosa atriz na série. Vamos seguindo. Grandes expectativas dos espectadores. Então, esses rumores de que Demetrius Demir fará o papel de amante de Giray na série causaram grande repercussão nas redes sociais. Seus seguidores aguardam ansiosamente para ver que dimensão a participação da atriz de sucesso na série acrescentará à história. A forte atuação de Demir e como seu personagem será integrado à história da série já são motivo de grande entusiasmo. E aqui o artigo termina falando que essa nova temporada deve proporcionar ao público momentos cheios de surpresas, já que poderia ter aí a participação de Demetrius Demir. E os fãs da série já estariam ansiosos pela nova temporada. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês esses rumores que têm aí se espalhado rapidamente pela Hebe. Várias notícias saíram falando sobre essa possível participação, então, da atriz Demetrius Demir nessa série que já está em andamento. Quero saber se vocês conhecem essa série. Eu, particularmente, não assisti, não conheço. Então, para quem já assistiu, conhece essa série, conta aqui nos comentários. Será que Demetrius Demir teria espaço nessa série? Poderia realmente participar? O que vocês acham? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Lembrando que isso é uma especulação, né? Tem se espalhado por aí essa notícia, mas não tem nada oficial. Então, vamos aguardar. Segundo Demetrius Demir, que a gente pode ter mais segurança nas palavras dela, ela diz que estava ainda lendo roteiros e aguardando, né? Aí para fazer a sua escolha. Então, vamos ver. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham? Conta tudo aqui para mim nos comentários. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias e novas notícias.